Fala aí galera, eu tô com mais um vídeo pra vocês e galera, hoje eu tô aqui trazendo mais um episódio da nossa incrível série de meu mundo, beleza? Bom galera, é... do último episódio a gente tava terminando lá, a gente tinha terminado a nossa... a nossa fazendona lá, né? Deixa eu ir lá pra mostrar pra vocês como é que tá a fazenda, né? Tá super show mesmo a fazenda, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá agora, né? Ó, eu vou mostrar aqui ó, ó, essa daqui é a nossa fazenda, já peguei alguns animais, beleza? E botei aqui, eu peguei todos os animais, já temos aqui algumas galinhas, né ó, algumas galinhas, estão viradas pra cá, não sei porquê, estão brigadas, são... é, isso aí. Temos dois porcão aqui, né, o porcão, e a gente tem também... ai, uma ovelhona saiu aqui, não, não, essa ovelhona aqui nem tava aqui galera. Como é que você foi pra aí? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eu não tenho trigo aqui não, né? Bosta, né? Não, não tenho trigo. Então vai ter que sacrificar você mesmo, mano. Foi mal. E galera, olha aqui a nossa família aqui de vacas, né? Eu não tenho o trigo aqui pra cruzar elas. Olha a nossa família aqui de ovelha Nossa família aqui de porcão E a nossa família de galinha, beleza? Elas não colocaram... Ah não, colocaram ovo sim, né? Deixa eu ir lá E galera, hoje eu quero a gente tá fazendo... Eu quero tá fazendo hoje nesse episódio O seguinte Eu quero tá... Tá fazendo o portal já pro Nether, beleza? Porque depois que a gente fazer o portal pro Nether, galera Esperando a 0.12 vai ser show, né? Então eu vou fazer o portal pro Nether Eu já tenho aqui 12 obsidians Beleza? E galera, eu vou vir aqui Vim aqui atrás Que aqui vai ter... Vai ser o nosso... Onde vai ser uma pra gente pegar essas obsidians Aí vocês falam Mas Leandro, como é que você pegou essas obsidians? Você tá usando um hacker, né? Como eu tô usando um hacker que eu não tô nem com too many items aqui, né? Mas é nóis, meu Deus tá suando aqui, galera Vai mal Vamos lá então, galera Aqui é o lugarzinho que eu fiz pra pegar as obsidians, beleza? Tô com dois baldes de lava que eu minerei E consegui os dois baldes de lava E um aqui de... De água, beleza? Bom, eu vou colocar o primeiro balde de lava aqui Né? Primeiro balde de lava E ele vai fazer tudo isso aqui, ó Ó Tá vendo? A gente bota esse daqui aqui E ele vai cruzar tudo, beleza? Eu vou botar esse daqui, mas... Tudo bem De nada É nóis, hein? Vocês botam aqui a água aqui assim, ó E acabou, galera Olha só Já temos 14 obsidians aqui certinho Aí só pegaram aqui a água, beleza? E já era E vai se servir também, galera Essa... É... As obsidians pra fazer a crafting table, né? Porque a crafting table vai ser legal A gente tá fazendo também, né? 0.12 Beleza? Temos 14 Eu acho que... Tira 4 de 14 e fica 10 A gente já precisa de 10 obsidians, beleza? Pra fazer isso daqui Que vamos fazer aqui, então, o portal do nether, né? Vamos fazer aqui Aqui mesmo, ó Vamos fazer aqui, ó Portalzão Do nether Aqui mesmo Mas não precisar de 3 aqui Vou fazer 4 aqui E puxar 1 aqui Só que isso aqui não vai servir, beleza? Vocês quebram esse Vou quebrar esse aqui E vocês botam qualquer bloco aqui Que vai servir do mesmo jeito, beleza? Ah, já que eu tenho esse bloco aqui, ó Vou botar esse bloco aqui mesmo E... 3 aqui Botam 1 aqui Aqui, beleza? E a gente bota... Coloca mais 1 aqui, né? Vamos botar mais 1... 4 aqui 1, 2, 3, 4 E... 4 aqui também Aqui Também Beleza? E a gente vai precisar de 1 aqui, né? Em cima Que, no caso, vai servir Não, não vai servir também, não Só quebrar esse aqui também Acabou Nosso portalzão, galera Já tá feito aqui Nosso portalzão pro nether Já tá feito Deixa eu quebrar esse Porque eu não vou utilizar isso, não Isso aqui, não Não vou utilizar isso aqui, não Não, não vou Não vou E sobra aqui uma obsidian, galera Pra gente... Duas obsidians aqui Pra gente tá fazendo Nossa... Eita Google Não, não é assim, não Não é assim, não Não é assim, não, galera Tem mais uma pra subir, hein? Então a gente tem mais uma pra subir Deixa eu quebrar essas aqui Tem mais algumas pra subir aqui Beleza? Deixa eu ver, peraí 3 aqui 1 aqui Tá, vamos fazer do modo normal mesmo, galera Depois eu faço outras Vai Fazer aqui do modo normal mesmo Vai Vocês vão quebrar tudo isso aqui, ó E vão fazer o seguinte Pra quem não sabe Eu vou fazer o portalzão pro nether, né? Que vai ser muito difícil Vocês vão fazer 4 aqui assim 4 assim Deixa eu ver se tem 4 aqui Tem 4 aqui também Sobe 4 aqui 1, 2, 3, 4 Beleza? Sobe aqui Beleza, galera Fizemos aqui o portalzão pro nether E já era, né? Agora é só quebrar aqui Essas 4 obsidians Que vão tá aqui, ó Só quebrar essas aqui E já era, galera Nosso portalzão Ou se vocês quiserem Deixar assim mesmo Pode deixar Beleza? Só que eu quero quebrar aqui Pra economizar a A Obsidian também, né? E eu acho bem Muito assim Mais bonito do que De como é que é, né? Eu acho muito bonita Assim Essa obsidian assim E ficou uma obsidiana lá Lá Ficou presa lá, ó Ficou obsidiana lá presa Mas nada que subia Que uma escadona aqui, ó Beleza? Já era, galera Já vamos pegar aqui Essa obsidian E já era Bom, galera Sobrou 4 obsidians aqui Pra gente tá fazendo O que a gente quiser Com essas obsidians Algumas vão ser Uma vai ser, galera Pra colocar Pra fazer A crafting table, beleza? Eu não sei se eu tenho Livro aqui Mas eu acho que eu tenho Cana aqui Mas depois a gente vê isso, né? Bom, galera Mas é isso Espero que vocês estão Não esqueçam daquele like, beleza? Esse aqui é muito podcast Eu sou Essa galera Falou e tchau 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 Tchau